Queremos Deus, homens ingrato, ao Pai Supremo Redentor Jundão da fé, os insensatos, erguem quem vão contra o Senhor O moço pediu, o que eu devo fazer para alcançar o reino do céu? Amarás o teu Deus de tudo, seu coração sobre todas as coisas Mas tem outro que é semelhante a esse Amarás o teu inimigo como assim mesmo Você fazendo esses dois mandamentos, você está seguindo os mandamentos de Deus